Levanta a pista Toma Eu quero uma pastilha Mano, diga-se, diga-se O Número 1 Tu podes te vai bater no cu Mas aqui o que importa é o seu cumbu Tu podes apanhar uma comaca Pode ser que a gente vão te dar do cu Você até pode me iludir, bué Dizer que vamos casando no mali Batei na mil para transar o cabelo Mas isso me dói, tem que se comportar mali Se é por si que é boa no queixar Eu vejo que já dá agonia Assim só vamos se falha, damos Showbota que é boa, nunca vai me dar Não brinca comigo não Pode brigar com teu pai Com a mão do teu pai, mas comigo não Toma, fica fit sua coisa Fica viva, namoração com o pai da tua amiga Primeiro lhe faz o meu trabalho Lhe toca na cara, lhe vai viver vida Amiga te traiu, não faz caso Agora se pera com o pai dele Como ele dizia que fez graça Se torna madrasta e revolta mãe dele Não me dói, não me causa lesão Não sou uma namoração sem paixão É bonito até jogo do cabelo Mas é só das vestas, só faz com calção Eu posso dizer que te amo, bué Te trair, depois se arrepender Posso até namorar com a tua amiga Mas tudo no off, nunca vai saber Nós podemos estar juntos há cinco anos Mas nunca te amei, é só pra te foder Mas se me apareceu uma mamá Que tá pedindo uma Pra depositar, minha irmã te esqueci Sai! Sua escura sai só daqui Sai! Podem ficar com todo meu filme, minha irmã Por gente existe Sai! Toma!